Então, o Trataka, a pronúncia certa dele seria Trataka, não, Trataka, o segundo T tem um pontinho embaixo, não é o T normal da gente, não. E o primeiro A é longo, T, R, A, com o tracinho em cima, T com o pontinho embaixo, A, K, A, ok? Então, o Trataka, ele é uma coisa relativamente mais do Yoga, relativamente, né, para a nossa cabeça ocidental, do que do Ayurveda em si, ok? Não que isso não chegue a existir no Ayurveda e tal, até porque ele é uma zona limiar, que nem, por exemplo, tem o Vamana do Yoga e tem o Vamana do Ayurveda. Existem coisas que existem versões Ayurveda e Yogica do coisa, ok? A versão mais Ayurveda do Trataka, que no geral vai estar escrito normal, é olhando a lamparina de Gui, ok? Falando daquela bolinha de Gui que a gente falou e tal, a lamparina de Gui, dentro da perspectiva do Ayurveda, ele tem uma capacidade muito grande de aumentar a sátua no sistema, ok? Coisa que a vela de parafina aumentará de assinamento, ok? Então, o Trataka do Yoga, ele é muito feito com Yantras. Eu não sei se vocês sabem o que é Yantra, são formas geométricas que tem um ponto no centro e tem várias expressões geométricas ao redor, ok? De alguma forma, aqueles símbolos dos chakras também são Yantras. Yantra é uma forma desenhada de um mantra, por exemplo, aquele símbolo do Om, que a gente conhece, ele é o Yantra do Som Om, do Mantra Om, ok? Então, esses Yantras, o mais famoso de todos é um chamado Shri Yantra. Eu imagino um dia, não sei daqui a quantas décadas, fazer um curso só sobre o Shri Yantra. Eu tenho um livro aqui em casa que é interessantíssimo, contando toda a simbologia desse. Que são vários triângulos para cima e para baixo, se superpondo, fazendo uma imagem meio que tem uma certa tridimensionalidade nela, ok? Isso vocês podem pesquisar, ou o Shri, S-R-I, ou S-H-R-I, dependendo do como você estiver vendo lá, mas que seja. Então, essa prática no Yoga, ela é muito famosa pela parte de ficar olhando os Yantras, e cada Yantra tem Yantra para uma coisa. Por exemplo, você tem Yantra para cada um dos Navagrahas, você tem Yantra para a Surya, você tem Yantra para a Chandra, etc. Isso é uma das terapêuticas que o Yoga pode ter, por exemplo. Que nem a gente tem os mantras para os Navagrahas, a gente também tem os Yantras deles, etc. Você, às vezes, botar isso no teu quarto, botar isso no teu escritório, etc., no teu carro, pode ter algum valor, ok? Você ficar olhando para ele. Mas o Trataca, do ponto de vista terapêutico, ele, para ser feito, ele deve ser feito em um ambiente o mais escuro possível. Que nem aquelas câmaras escuras, sabe? Um horário muito bom de fazer o Trataca é lá por volta de umas quatro da manhã, cinco da manhã, ok? Porque ainda está escuro, certo? E é um horário sátil, ok? E a ideia é que você vai fazer um certo estresse fisiológico no teu olho, ok? E nesse processo de você ficar olhando fixamente para um ponto ou para a chama da vela do Gui, que a gente está falando aqui. Ah, mas eu sou vegano, pode ser óleo de gergelim e tal? Olha, óleo de gergelim não é tão ideal, mas que seja, ok? Muito melhor que parafina, certo? Não é o Veda, cara, o Gui é a parada. Então, tem algumas coisas que se perdem da característica que só o Gui tem. Mas o óleo de gergelim como um substituto pode ser aceito como uma visão, uma versão vegana, ok? E aí você vai ficar numa postura confortável, pode ser em padma, se não pode ser em sucaço, se não pode ser em vajraço, se não pode ser qualquer postura de yoga que te dê estabilidade. Inclusive para uma versão mais ocidental, se você estiver sentado numa cadeira, ok? Ok? Mas a ideia é que você vai ficar olhando fixamente, fazendo força para ficar com o olho aberto, até o ponto em que teu olho começa a lacrimejar. Ok? A ideia é você gerar um processo de, entre aspas, choro, lacrimejação, sei lá, lacrimeção, não sei qual é a palavra, que vai fazer com que um monte de toxina que está acumulada no teu olho receba a acne da vela, ok? Esse acne ajude você a mobilizar essa toxina e a lágrima ajude você a fazer a purgação, a purificação, o shodhana dela, ok? Pode perguntar. Isso. Frontal. Não, frontal. Frontal. Porque se ficar de cima, você vai queimar teu olho por conta do calor, ok? Não é o calor, não. Não. É o brilho que a gente está interessado, ok? Aí existem algumas questões de distância que você vai ficar para a vela. Uma distância segura é uma distância que você estica o braço. E ela está à distância do teu braço esticado, ok? Para fazer as distâncias menores que essa, você já tem que ter uma prática disso mais apurada. Melhor começar com essa distância. Ou essa distância de um braço ou maior que isso. Menos que isso, não. Num primeiro momento. Como mecanismo de proteção. Ok? Você quando for fazer isso tem que estar descansado. Você quando for fazer isso não pode estar com sono, entendeu? Você tem que ter ido dormir lá por volta das suas seis, sete da noite. Para ter acordado lá por volta das três, quatro. E fazer isso com qualidade, ok? Se você quiser cantar um pouco de mantra antes de fazer essa prática, ok? Mas não é estritamente necessário. Tá? Ao entorno de um tempo de cinco, dez, quinze minutos e tal. De você ficar olhando para essa vela diretamente. Diretamente, aos poucos, você pode ir chegando a um período assim próximo de uns quinze minutos. Ok? Imagina, ficar quinze minutos sem piscar é um negócio hercúleo. Certo? Então, você começa esse com dois, cinco minutos que seja e tal. Ok? E lembra que depois disso, você vai ter que ter um período de descanso. Ok? Tipo, partiu. Ok? Tá? Ou você pode fazer um shavasana. Ou aos poucos, depois que você começa a perceber que há algum sinal de fadiga na tua... Ah... No teu... Como é que é? Na pálpebra. Porque ela começa a trimilicar muito, etc. Ah... Aí você vai, aos poucos, fechando o olho, a lamparina ainda está lá. Ok? E você vai começando a fazer o trátaca interno. Ok? Você passa para o segundo estado do trátaca, que você vai levando essa chama para a região entre as sobrancelhas. Ok? Se você quiser, você pode fazer suavemente, mas bem assim, delicadamente, com um olhar com o olho fechado, só com a intenção de manter o foco nessa região entre as sobrancelhas. Ok? Então, na primeira, a gente está purificando as nossas ações, né? Que é ver. Ok? No segundo, a gente está buscando purificar um pouco os nossos pensamentos, as nossas expressões. Ok? Então, esse é chamado de antara. Antara é para dentro. O segundo é barrir, que é para fora. Ok? Que você pode fazer isso. Depois de você fazer o externo, você começa a focar bastante essa luz, enxergar ela na região aqui entre... Isso pode ser feito em qualquer chakra, mas que seja. Ok? É mais comumente feito com a Agna Chakra, porque você ficar olhando um pouco para cima, assim, em pirâmide, isso também é um mudra. Isso também é uma coisa que faz o teu prana se mover de determinada forma. Ok? Esse é o segundo trátaca. Ou trátaca mais para a mente, para as emoções, etc. Ok? Pensamentos, principalmente. Tá? Aí, o terceiro, esse é antara. Antara é para dentro. Antara, antaranga. É a parte de dentro. Anga, antaranga, antaranga. E o outro é barriranga. Isso está lá no Wikipedia. Você escreve trátaca, Wikipedia, em português, esses nomes estão lá. Ok? E o terceiro trátaca, isso não está escrito no Wikipedia. É o trátaca no coração. Ok? Que você visualiza uma chama de um tamanho de um polegar. O polegar, eu acho que o tamanho certo, pode ser que eu esteja errado. Não é o polegar inteiro, não, tá? É só essa partezinha de cima do polegar. Ok? Essa última falange, então. Você imagina uma chama desse tamanho no centro do seu coração. Coração espiritual, centro do tórax. Ok? Se você quiser, você pode, com uma forma prática, botar ele aqui. Teoricamente, quando a gente faz o namastê, a gente deveria encostar essa parte de trás do polegar aqui, no centro do tórax também. Namastê não é assim, descolado o coração. Aí, teoricamente, tem esse espaço e um espaço entre as mãos também. Mas aí tem um outro vídeo. Vamos ficar focando no tráfego. Ok? Essa. Isso, todas elas são visualizações mentais. Só que é uma visualização mais sensível. Quando a gente está visualizando a chama, se a nossa mente não está ali, do ponto de vista do Ayurveda, você não está vendo aquela chama. Ok? Então, ela é uma visualização com a nossa mente num objeto. É uma visualização com a mente num chakra. Ok? E a visualização com a mente num lugar que é o centro da nossa alma. Vamos botar assim por lá. Deixa quieto. As partes mais, assim, viajandonas da coisa. Mas a ideia é que uma das terapias védicas que existem é você meditar na sua chama verdadeira. é você meditar no que é chamado de alma. Dentro de um dos textos lá, védicos, etc., de alguns panichados, existe essa descrição de Angustamatra. Eu acho que é esse o nome. É do tamanho desse pedaço do polegar. A alma tem esse tamanho. Ok? Nos vídeos lá do Mahabharata e tal, você pode ver de vez em quando como uma pessoa morre e sai uma chama desse tamanho representando isso daí. Ok? Acho que seja. A ideia é que visualizar essa chama permite a gente enxergar a nossa verdadeira natureza. Nossa natureza enquanto luz, enquanto consciência, enquanto brilho divino. Ok? Então, a ideia dessa visualização, ela começa externamente para purificar os nossos órgãos dos sentidos. Ok? Nossos gnanimbrias. Depois, na nossa mente, de alguma forma, para purificar a nossa vontade de falar alguma coisa, dizer outra coisa, etc., os nossos pensamentos. Ok? E depois, para a gente entrar em contato com a nossa luz verdadeira, a nossa luz interna, etc. Ok? Tudo bem? Aí, junto dessa parte de trátaca, você pode ficar fazendo um mantra na sua mente enquanto você está. Isso ajuda a gente a focar. Ok? Então, todos esses mantras, eles melhoram têdias no sistema. Então, por exemplo, não é que tem que ser esses em absoluto, mas assim, em geral, pode ser para colocar esse como... Quando você estiver fazendo externamente, você faz ele como... Shrim... 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 Ok? Quando você estiver fazendo aqui na... no Agnya Chakra... Aym... Não é para ficar pronunciando necessariamente. É mais no nível mental que vai estar sendo a pronúncia. Ok? E no coração... Shrim... Pelo menos nesse centro. A Hridaya é o centro de um sistema. E o Bidya Mantra que tem ali é... Shrim... Ok? Então, todos esses Bidya Mantras são bons para aumentar a clareza, o funcionamento da cabeça, etc. Aí, na descrição do Wikipedia, ele fala até que isso é uma das coisas usadas para despertar a clarividência. Divya Drishti. Entre outras coisas. Mas a ideia é que, do ponto de vista do Ayurveda, isso trabalha bastante o Sadaka Pitta, que é o Pitta que ajuda a gente a conseguir enxergar significado nas coisas. E o Alotchaka Pitta, que é o que ajuda a gente a ver com clareza as coisas. Ok? Então, esses dois Pitta ainda estão associados tanto ao olho quanto ao coração e ao cérebro, o que seja. Então, com esse trata que a gente está trabalhando tanto o olho quanto o cérebro quanto o coração, que são os instrumentos que permitem a gente ver algo completamente. Espetáculo esse vídeo. Ficou muito bom. Muito bem. Dúvidas? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanti, shanti, shanti hee, 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 ri, hee, yong Amém.